10 horas da manhã, este é o início oficial das emissões regulares, 24 horas por dia, da Rádio Grêmio. Acabámos de inaugurar a Rádio Grêmio e vou perguntar aqui ao nosso mestre aqui da máquina, como é que foi? Diogo, como é que foi agora aqui o primeiro contacto com a rádio? Foi bom, estou um bocado nervoso, que eu sou já a seguir, mas vai tudo correr bem, espero bem que sim. Aqui é a zona de redação, onde nós escrevemos os textos e os textos para apresentarmos depois mais à frente. Aqui é a zona de sonoplastia, onde nós esperamos as músicas, é a parte mais técnica. A Rádio vai estar 24 horas por dia a tocar no site e agora na aplicação, também temos todos os dias, das 5 às 6, programas com todos os alunos do 9º ano. A Rádio nasceu com a proposta de consolidar o conhecimento através das aprendizagens de formas lúdicas. Vou-vos apresentar mais um elemento da nossa rádio, ela é o Afonso. Afonso, olá. O que podes esperar da rádio? Sinceramente podes esperar tudo um pouco, porque temos desde música muito boa, como está a dar agora Michael Jackson, até histórias muito engraçadas que aconteceram não há muito tempo atrás. Qual é que é a melhor parte para aqui estares, para fazer rádio? É contar histórias e saber que as pessoas estão a reproduzir as imagens que tu dizes, que tu transmites, é contar histórias, é espetacular. E gostas disso? Eu adoro. Qual é a sensação? Um bocadinho de adrenalina, porque sabemos que há uma margem de erro muito curta, porque temos muitas pessoas a ver-nos não só online, mas agora também nos carros, e é puxado. Se nós conseguimos deixar, entre aspas, um bocadinho dentro desses alunos, eu acredito hoje, porque o futuro está na comunicação, está nas tecnologias de informação, e se já levarem o bocadinho desta escola, mais fácil será encontrar profissionalmente uma via de trabalho, sempre com um ponto de referência da escola para onde andaram. A rádio não interfere com os nossos horários escolares, ocorre das 6 às 7, depois da nossa hora de aulas. Espero que tenham gostado, visitem o nosso site, que é www.radiogremlio.pt. Espero que tenham gostado, obrigado. Ora bem, estivemos com o nosso repórter dos senhores, o Duarte. Um grande abraço, Duarte. Foi fantástico. Um grande beijinho para o Duarte. Aqui no nosso estúdio já estão o Alexandre Campos Silva, professor, a Mariana e o Rafael, que são alunos do sétimo e do nono ano. Olá, professor Alexandre. Olá a vocês também, aos mais novos. Mariana Cruz e Rafael Pinas, um aplauso para os alunos. Obrigado, Mariana. Professor Alexandre, é importante transmitir aos mais novos novas formas de comunicar, não deixando aquelas que também são as tradicionais? É extremamente importante porque ajuda-os a desinibirem-se, acima de tudo, em trabalhos em grupo, trabalhos de futuro que eles têm que fazer e a encontrarem formas, soluções para problemas que lhes são colocados às vezes de propósito, para ver como em tempo limite eles encontram soluções para as dificuldades que têm que divulgar uma notícia, que não está bem preparada, não tem ainda os elementos todos, então há que encontrar soluções. Enfim, tudo aquilo que nós temos no nosso mundo aqui em televisão e em rádio acaba por ser transmitido a eles com uma proporção um bocadinho menor, claro. O professor Alexandre Campos Silva tem uma voz maravilhosa. E se foram muitos anos, é assegurar ervilhas. É verdade. Ah, o professor Alexandre, não é melhor. Mas isto é mesmo verdade. É esta a imagem que muitas professoras de voz dão quando queremos apertar o diafragma, é exatamente essa. Mas há forma de treinar uma voz assim, professor Alexandre? Não, eu acho que... Não se tem ou não se tem? É um bocadinho assim, depois há a forma, o que se pode treinar é a dicção e toda a falta de uma postura de leitura, agora. E a voz, ou nasce connosco ou não nasce teco, como outras artes. E como é que estão estes, o Rafael e a Mariana, como é que estão a encarar esta experiência? Está a ser uma experiência muito gira, é engraçada, especialmente porque estamos com os nossos amigos a fazer uma coisa de que gostamos e não é habitual, nem todas as escolas têm a oportunidade de fazer o que nós estamos a fazer. E este projeto também me ajudou a decidir a área que eu queria escolher, porque eu estava indeciso entre humanidades e ciências, mas agora já estou mais... Mais para a humanidade, então? Sim, para a humanidade, comunicação social. E vocês fazem programa todos os dias? Todos os dias, sim. E o professor estava a falar que às vezes podem ser-vos colocadas ali algumas questões, alguns desafios. Já vos aconteceu terem de resolver assim alguma coisa de repente? Já. O que é? Por exemplo, no dia da inauguração, quando nós estivemos a preparar-nos, eu e o meu colega, que é o que apareceu no vídeo... O Duarte? Não, foi o outro, o Afonso, era o Duarte. Nós não tivemos tempo de preparar mais ou menos o guião para nós formos. Então escrevemos só tópicos, basicamente, e daí as dificuldades do improviso foi... Mas e como é que... quais são os conteúdos do vosso programa? Portanto, já percebemos que é uma rádio que funciona 24 horas, sendo que tem programas específicos. Como é que funciona? Tem programas de autor que são feitos em direto de segunda à sexta, das 5 às 6 da tarde. Depois, eles gravam aos alunos do sétimo e o oitavo ano, também aqui é importante referir, que fazem toda uma programação pré-gravada, que depois é transmitida e com repetição ao longo das 24 horas. E eles têm emissão em direto, os do nono ano, os mais velhos, têm emissão em direto entre as 5 às 6 da tarde, de segunda à sexta, com elementos que vão procurando durante a semana para apresentar depois no seu espaço de emissão. O que é que tu fazes, Mariana? O que é que gostas mais de fazer na rádio? Eu fiquei com a parte da locução, também ajuda a preparar os textos, porque nós estamos divididos por equipas. E pronto, mas adoro a minha parte, já experimentei fazer redação, não gostei. Portanto, já se começa a decidir, já começa ali a perceber o que é que gosta, o que é que não gosta. Nós fomos encarregados em emissão em direto e o meu programa especificamente é sobre música. Como é que se chama o teu programa? Não tem ainda nome, é o tema mesmo. Falamos basicamente sobre os concertos que foi ao passar, as músicas mais recentes, etc. E como é que é serem populares? Porque agora ainda são mais populares, eram os mais populares lá da escola, com certeza. E agora são mais populares também junto daqueles que vos ouvem. Como é que é lidar com a opinião dos outros? Já tiveram opiniões? Alguém já escreveu nas páginas ou no site? Ainda estamos a começar, mas... Estou no início. Desculpa, interromper. Não, interrompo. Eles estão no início. Isto na rádio foi inaugurado no dia 27 de Abril. É muito recente. Portanto, é muito recente. Já somos apadrinhados pela rádio comercial. E uns dias antes da inauguração, eles tiveram a oportunidade de visitar o coração de uma rádio para saber qual é a postura que devem ter profissionalmente. Temos esse apadrinhamento da rádio comercial que nos recebeu muito bem. Tudo isto também é possível. É importante também dizer que tudo isto também foi possível porque, por exemplo, há uma empresa produtora de software de automação rádio que fornece rádios em Portugal e no país inteiro, e no mundo inteiro, que é a Ava Player. O Ava Player, eles simplesmente ofereceram o software, o software que é caro, mas eles, pelo projeto, acreditaram também no projeto e decidiram oferecer o software. Depois há um técnico de informática, Miguel Gomes, que decide criar uma aplicação smartphone. Portanto, temos neste momento uma aplicação de smartphone em que os alunos, a única função que a aplicação tem... Vamos mostrar. O site. A única aplicação, isto é o site, exatamente, em radiogrami.pt e temos também a página de Facebook, em facebook.com.br Que também vamos partilhar. Exatamente. Queremos dar os parabéns a esta iniciativa. Querem mandar rapidamente um abraço. Querem aproveitar. E os vossos colegas? Sim. Eles cantadinhos estão nas aulas. Estão nas aulas. Estão nas aulas. Estão nas aulas. Quando chegarem em casa, puxam para trás. Mandem um beijinho para todos. Então vai, beijinho. Beijinho. E não se esqueçam de ter gosto na nossa página de Facebook, que é facebook.com.br e no nosso site tem lá fotografias e algumas histórias e notícias. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Mariana e Rafael, parabéns. Um pauso. Obrigada. Gostamos muito a conhecer a vossa rádio. Obrigada. Obrigado.